O castelo de Luxemburgo da MRV é a sua chance de morar bem pagando pouco. Se você tem renda familiar a partir de R$ 1.600, já dá pra comprar o seu AP de dois quartos com lazer completo na região dos pioneiros. Mensais menores que o aluguel e subsídios de até R$ 17.000. O Luiz e a Ana já realizaram o sonho deles, né Ana? A gente nem sabia que podia comprar. Mas fazendo as contas o corretor viu que dava. E agora vamos morar no que é nosso. Viu? Faça como eles. Conquiste seu primeiro AP agora mesmo. E agora vamos lá.